O encerramento do ciclo de bate-papo cooperativo e assembleias de núcleos da cooperativa Cicrede Noroeste, Mato Grosso e Acre, aconteceu durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no Salão de Eventos da APAI, na cidade de Araputanga. A Assembleia contou com a presença dos diretores da cooperativa, conselheiros e coordenadores dos núcleos das unidades de Mato Grosso e Acre. Um total de 44 núcleos participou das reuniões e bate-papos nos meses de fevereiro e março, e agora, no mês de abril, aconteceu o fechamento com a apresentação dos resultados. A Assembleia contou ainda com uma palestra motivacional com o mineiro Flávio Tofani, que abriu a conversa dizendo que a marca de uma empresa não é o que se carrega no uniforme, mas na alma e na mente. É interessante que quando a gente ia para algumas empresas falar de negócios, as pessoas queriam ouvir de vendas, vendas, vendas. Não sou especialista em vendas, mas eu comecei a aprender histórias de pessoas. E não se faz venda, não se faz atendimento de clientes, não se faz negócio sem gente. E a gente está precisando de resgatar isso nas pessoas, um olhar mais humano, ou entender que nós estamos vivos, pulsando. Então, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de gente, antes de falar de vendas. Quem é tio Flávio? Ah, é uma pergunta difícil. O tio Flávio é um filho de uma mãe muito querida, de um pai muito batalhador, e que hoje tem um projeto que é muito grande e que não é só dele. Hoje nós temos um projeto que é o maior projeto voluntário de Minas Gerais, não somos ONG. Temos hoje 67 instituições que a gente atua todos os meses e a gente aprende todos os dias. Então, eu, tio Flávio e os outros voluntários do tio Flávio Cultural aprendemos todos os dias, que a gente não sabe nada. A gente tem um campo amplo para poder aprender nessa vida. Inclusive, o recado que você deixou é de que façamos algo por alguém. É isso que o projeto tem feito. Exatamente. Ajudar os outros a transformar a sua vida, que quando você faz isso, você é impactado diretamente. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno, né? A gente cria o nosso céu e o nosso inferno, é depois que morre. É aqui, fruto daquilo que a gente faz. A gente recebe as energias que o mundo devolve de acordo com a energia que você entrega. Para o presidente da cooperativa, a assembleia final é o momento da totalização dos votos dos associados. Nós fizemos a assembleia de núcleo em toda a cidade e esse resultado foi somado e hoje foi consolidado esse resultado. E vai ser implementado aquelas opções que mais receberam votos associados. O senhor destaca de mais importante dentro daquilo que foi do interesse do próprio associado? Fizemos um resultado muito bom, mas acredito que a reforma estatutária foi o melhor que fizemos. Ainda segundo Eduardo Ferreira, nos próximos dias, os associados vão receber parte da distribuição de sobras depositados na conta poupança. Vai ser creditado em breve em conta de poupança. Uma decisão que foi dele também, a maneira como foi escolher os produtos e serviços que comporão essa distribuição de sobras. Para o diretor executivo da Cicrede Noroeste, a assembleia fecha com chave de ouro o ano de 2018. Fechamos o ciclo com chave de ouro. É um ano muito bom para a cooperativa, um ano excelente. Não só do ponto de vista financeiro, de resultado, mas também das ações, gerando desenvolvimento e gerando qualidade de vida para todas as pessoas da nossa região. Ediano Neves destaca ainda os percentuais com a mudança estatutária da cooperativa Cicrede Noroeste Mato Grosso e Acre. Onde muda, consideravelmente, sai de um fundo de reserva de 70% para 50% de fundo de reserva. Percentual que garante a segurança e a solidez da cooperativa e a criação de dois novos fundos, tanto para a expansão quanto um fundo social. De extrema importância para a cooperativa desenvolver tanto a estratégia financeira que é de expansão, quanto também social de estar apoiando as entidades, as ações sociais de cada município que a cooperativa possui agência. Então, para mim, foi o ponto alto das deliberações que a gente teve hoje. O coordenador de núcleo da cidade de Jauru pontuou a importância da implementação do café com o presidente e do bate-papo cooperativo na aproximação do associado com a cooperativa Ideias, colocadas em práticas em 2019. É uma coisa muito boa. Nós temos um contato com o presidente direto, onde nós podemos expressar a opinião dos associados. Como coordenador de núcleo, a gente representa os associados na nossa comunidade, na nossa cidade. Eu vejo que a proximidade que o presidente deu a nós associados fez com que a gente pudesse ter a proximidade e entender mais como o Cicrede funciona. Quem também prestigiou o evento da Cicrede Noroeste em Araputanga foi o diretor executivo do Centro Norte Cicrede em Mato Grosso, Seneri Paludo. Ele avaliou de forma positiva a maturidade da cooperativa Noroeste Mato Grosso Acre nestes 30 anos. Sem dúvida nenhuma, a Cicrede Acre, a gente, como Noroeste Acre, a gente costuma dizer que é uma das cooperativas de maior maturidade que a gente tem. Não só por conta da atuação, da maneira da atuação, por conta dos resultados, mas principalmente por conta de como vem trabalhando o interesse genuíno para o seu associado. E você vê aqui a Noroeste trabalhando muito forte isso, com esse vínculo muito forte com a comunidade, fazendo com que o dinheiro que aqui é captado circule na região, circule na região do Acre e traga cada vez mais desenvolvimento, não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento social. No fechamento dos números de 2018, as atenções agora se voltam para 2019, pontuou o presidente da Cicrede Noroeste. Hoje fechamos 2018, mas já começamos há três meses, 2019. As perspectivas são muito boas, vamos com certeza inaugurar mais uma agência no estado do Acre, Cruzeiro do Sul, e muita coisa boa vem vindo por aí. Inclusive se falou do Amazonas, há essa possibilidade também? Estamos iniciando as tratativas já que a nossa é central e vamos ver se o nosso associado aprova essa empreitada nossa.